Sempre, sempre, pastor, nas minhas orações, que Deus venha sempre cuidar do Senhor, da sua família. Porque a gente sabe que o chamado não é fácil, mas o Deus que chama é o Deus que conduz e tem dado ferramentas para que o nosso pastor seja essa pessoa que ele é. E que Deus continue lhe ajudando, o Senhor, os seus filhos, sua mãe e toda a sua família, para que a obra de Deus continue sendo feita com amor, o Senhor faz com amor e continue fazendo com amor. E porque a recompensa vem de Deus. Esse momento aqui é um momento gratificante, mas a recompensa maior vem da parte do Senhor. E isso aqui já é recompensa de Deus, nós estando aqui nesta manhã, já é fruto do trabalho do Senhor. Glória a Deus. E eu deixo o João Solé, capítulo 1, até a noite de hoje, Jesus, que versículo é que eu vou deixar, que versículo é que me vê no meu coração, João Solé, capítulo 1, do 1 até ao 9. Amém. Liga agora. O conhecimento, a maneira que o pastor gosta de tratar as pessoas, ele edifica as pessoas. Então tudo o que ele fala, a pessoa tem algo de bom a colocar por dentro de nós, não é assim? Então eu acho que eu dou parabéns a ele por mais um ano de vida, por mais que seja mais. Que eu vejo...